Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Pela arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Tchau, 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 tchau Esta canção não é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente te amo Se me faltarres, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo E a solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te E espindo aos poucos Me abrindo Me abris o peito quando me acumulas De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma O imenso Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo 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 A minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Amor com cheiro Você é a minha luz O meu céu O meu ser Amor com cheiro de shampoo Em algum momento De incerteza Amor com cheiro de shampoo Olha nos meus olhos Eu não vou morrer Eu não vou morrer Chora feito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Olho na janela A minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Vale a pena eu crer Nesse grande amor Chora feito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora feito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora feito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Eu não vou morrer Eu não vou morrer Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A bola no vento Pela estrada No seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York O fora da namorada Você é seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história Tinha de um novo herói Tinha um novo herói Cabelos compridos A bola no vento Tinha um novo herói Tinha um novo herói Tinha um sonho ir pra Nova York Revolar a namorada Fazer seu caminhão voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, 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 vem Tchau, 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 tchau O que vou fazer da minha vida? Se ela não voltar Vou morrer a cada dia um pouco Nessa angústia de esperar Esse pranto que cai dos meus olhos Vem do coração E tem um gosto tão amado da solidão Dói demais a falta do seu beijo em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me encontrar Tentei me encontrar entre os braços, mas não consigo Meu Deus, meu Deus Meu Deus, a minha vida sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Sou louco por ela Mas que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Sem essa mulher Dói demais a falta do seu amor Dói demais a falta do seu beijo em cada novo amanhecer E o meu corpo louco E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me encontrar entre os braços, mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Sou louco por ela Mas que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Sou louco por ela Sem essa mulher Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Por amor Ninguém vai duvidar É loucura É loucura demais Tontura demais Tontura demais Tontura demais Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Que eu posso dar É loucura É loucura demais É loucura demais Tontura demais Tontura demais Tontura demais Esse amor Que me faz Que eu posso dar Que eu posso dar E fingir E fingir E fingir Que o seu pensamento Que o seu pensamento Que o seu pensamento Comigo voa A pressa A pressa A pressa A pressa de ver tudo acabar Olha Eu já fiz tudo O que podia ser feito Mas meu amor Não tem lugar No seu peito Também não posso Te obrigar A gostar de mim Olha Mesmo te amando Mesmo te amando Não te quero Sofrendo Entrega os pontos Mas não saio perdendo Um grande amor A gente ganha No fim E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus Muda As coisas De lugar Nem tudo Que se perde Tem valor Nem tudo Que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará E o que tiver Que viverá Virá Com toda força Que tem a paixão E vai tomar Seu coração Olha Eu já fiz tudo O que podia ser feito Mas meu amor Não tem lugar No seu peito Também não posso Te obrigar A gostar De mim Olha Mesmo te amando Não te quero Sofrendo Entrego os pontos Mas não saio Perdendo Um grande amor A gente ganha No fim E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus Muda As coisas De lugar Nem tudo Que se perde Tem valor Nem tudo Que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará E o que tiver Que viverá Virá Com toda força Que tem a paixão E vai tomar Seu coração E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus Muda As coisas De lugar Nem tudo Que se perde Tem valor Nem tudo Que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará E o que tiver Que viverá Virá Com toda força Que tem a paixão E vai tomar Seu coração E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus Muda As coisas De lugar Nem tudo Que se perde Tem valor Nem tudo Que é bonito Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer Por aí Se não for com você Não serve Não quero prazer Por prazer Se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos Eu vejo seus olhos Olhando nos meus Se beijo outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Eu amo você Eu amo você Sozinho mais uma noite Você na cabeça Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer Por aí Se não for com você Não serve Não quero prazer Por prazer Se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos Se fecho os meus olhos Eu vejo seus olhos Olhando nos meus Se beijo outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Querer Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor É amor Querer tanto assim Querer tanto assim Querer tanto assim Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus por que você se esconde Onde Onde é que você está O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Avesseu em grano a minha paixão Deu um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devorra A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua causa Tira do meu coração esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Deu um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devorra A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua causa Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Toda vez que eu a vejo sair Da vontade de seguir seus passos Mas eu sei que alguém já é dono do seu coração Sinto tanto desejo em mim Eu não posso saber o que faço Pra conter no meu peito Pra conter no meu peito os impulsos da minha paixão Não sei Eu sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Quando Quando escuto seu carro chegar Vou correndo pra minha janela E assisto E assisto uma cena de amor Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Você pegou a minha roupa e jogou o porta fora Brigou comigo Me mandou embora Depois correu Me pediu pra voltar Mas eu nem quis saber te ouvir No meu coração De orgulho ferido Me fiz segurão E fui embora querendo ficar Você quando fica nervosa O fogo se esquenta Perde a cabeça Muito ciumenta Me expulsa de casa Me fere e me ofende Mas quando passa a nossa raiva Sentimos desejos Quero seus abraços Você quer meus beijos Acabam voltando E a gente se entende É desse jeito que a gente Se gosta, se ama Quebra o pau e depois Se acerta na cama Se estou indo embora Você diz que me adora Sai correndo e me chama A gente não tem vergonha Se bate e se apanha Mas na hora do amor Se avisa e se arranha Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Você quando fica nervosa O fogo se esquenta Perde a cabeça Muito ciumenta Me expulsa de casa Me fere e me ofende Mas quando passa a nossa raiva Sentimos desejos Quero seus abraços Você quer meus beijos Acabam voltando E a gente se entende É desse jeito que a gente Se gosta, se ama Quebra o pau E depois Se acerta na cama Se estou indo embora Você diz que me adora Sai correndo e me chama A gente não tem vergonha Se bate e se apanha Mas na hora do amor Se avisa e se arranha Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz Contigo eu aprendi que quando a gente quer amar pode dar certo Por causa de você, eu divido por dois, a dor e o prazer Somei as emoções, trocando sensações, vergonhas e desejos Por causa de você, às vezes eu chorei, do medo ao desatino e tudo eu já provei Você abriu a porta pra ilusão entrar, falando de um tesouro fácil de encontrar Por causa de você, o mundo faz sentido O meu melhor segredo, eu digo ao teu ouvido Amor, eu descobri que gosto tanto de você, quanto eu gosto de mim Vida, vida, virou, roda, girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça Por teu amor, não há o que eu não faça Vida, vida, virou, roda, girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você Vida, vida, virou, roda, girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça O teu amor, não há o que eu não faça Vida, vida, virou, roda, girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você Vida, vida, virou, roda, girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça Por teu amor, não há o que eu não faça Vida, vida, virou, roda, girou e você chegou na minha vida Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim, não tem mais uma noite Pra afagar os seus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai estar De um grande amor, igual ao meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada Desesperada você vai gritar Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Se eu te deixo, nada vai restar Coração batendo forte no teu seio De um grande amor, igual ao meu Feito louca Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Minhas mãos até o amanhecer Te amo Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Te amo Te amo inteiro Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo